Oi e aí tropinha beleza que o que eu trazer um mais a gameplay dessa vez estou aqui no Zulandank e hoje eu vou trazer duas partidinhas como tropa muito braba espero que vocês gostem dessa vez estava jogando de Rukkao Advanced versus sendo Advanced então ficou muito braba gameplay espero que vocês gostam se possível já deixa aquele likezão insano se inscreva no canal tamo junto é nós lembrando que a gente tá com a meta aí de mil inscritos então se você puder compartilhar deixa aquele follow aí vai ajudar bastante tamo junto Bora conferir gameplay aí ficou muito braba é isso só bora então tropa a partir de já vai começar aqui lembrando que aqui a gente tá assistindo a partir da sala já que no dia não deu para gravar beleza mano essa parte dia ficou muito braba o qual é sendo mano você é doido o bagulho tava meio insano lembrando que a gente estava contra os mvp então os cara sabe jogar um pouco de sendo né mano eu tava aqui de aqui no local assim tô pouco como se diz ainda tô pouco aprimorado com meu Rukkao eu não tô muito familiarizado ainda já que eu peguei ele recente mas vou falar com você tropa já tá dando para dar uma gameplay como sinistra ver se é doido aí vindo aí né já vai fazendo o que dá aqui daquele na e maia jogando livre de primeira coisas leves eu tomando bloco sendo padrão eu vou calma tá assim por enquanto aí eu tentando cobrir um pouquinho do fujima pegando em cima do centro também sendo fazendo marcado e maquiando livre patrão isso é normal né tropa mas enfim bora que eu traguei que tá muito brabo vamos ver o trem tentando fazer armação ali já roubei o feio do sendo o cal fica excepcionalmente bom quando ele consegue roubar um fio da lei tropa então se você tá jogando contra algum time aí e esse time tem fio da lei tem tem prioridades para roubar o fio da lei beleza eu ainda consegui dar uma interferência invisível ali de muito longe não sei como que aquilo pegou mas enfim né pegou então tá safe aqui eu tô passando bandeja de dois time isso não é muito ideal tá ligado que eu tô ficando muito longe aqui eu tava testando ainda o bagulho de de passe no meio do arremesso tá ligado já puxando bandejinha simples aqui errou de novo né tem que errar né se não errar não é o que lua né isso daí é doido vamos ver um com o kawazin brabo do brabo ele tentou fazer jogadinha maqui ali boy sick né só que tipo ele já tinha errado uma livre essa daí era para ter caído marcado nem não caiu eu treinando que a jogada de arremesso né que tava meio ruim ainda nessa nessa jogada eu meio afobado ainda não tô sabendo muitas mecânicas aí do local seria que é uma das primeiras partidinhas então ainda não tá muito aprimorado no local mas pode crer que as próximas vai estar bem melhor beleza tropa então bora aí tentando fazer a boa aqui bandejinha essa bandejinha difícil de dar bloco tá ligado então eu quero falar um pouco dela mas não quero abusar muito porque eu não quero que eles descubram o time ou que minha jogada fique previsível tá ligado então eu quero sempre dá uma intercalada sendo veio voltou cheias que dá ali e é isso tá ligado o velho sendo zinho é brabo pra caramba nem o fujima ainda armando para ele ali dando fake zinho o cara acha que não sabe o que que tá fazendo sendo também tá igual eu de rua tá ligado poucas partidas com boneco sendo tem mais skills loucas ainda aí eu no fake zinho tô tentando passar mas eu nunca consigo né o bom que ele sabe bem alto o calma nesses né teste com arremesso fica difícil de tomar bloco é mesmo assim isso aí é doido jogadinha padrão aqui do sendu já tava ligado nessa jogada aqui conheço um pouquinho das habilidades do sendu aí então tava dando para fazer a boa lembrando que o link tava jogando para nós ali ele não é center ele é SF também ele joga de nobunaga contra os personagens mas ele quebra um galho de center também então nem serve ele perdendo alguns rebotes ali normal o treino fazendo a boa agora tem que cair né tropa eu vou livre eu vou marcado tem que aceitar uma marcado aí você tá aí doido e vamos ver a marca o trem marca muito bem o fujima ali né esse daí doido tomei ânculo esse daí é aquele arremesso padrão que eu dei bloco na última tá ligado então provavelmente vai dar um bloco nessa daqui de novo que eu já tava acompanhando não fui para o lado já tava voltando a gente tem que tomar cuidado com os clone do sendu eu ocupei essa esse teste dele para para trás mano essa habilidade do sendu é a melhor do jogo aí para tu poder copiar beleza é essa habilidade tem habilidade do nobunaga que ele tá um desce para trás aqui eu tava longe eu tava pegando os fedaway né quando ele foi para dentro eu não consegui chegar né então tava um pouco longe ainda a habilidade mas a próxima tá mais atento isso aí a habilidade do nobunaga que ele dá os dois pulos para para trás um caldo é um pulo só grande tá ligado então ela fica bem roubada também que aí sai mais rápido ainda habilidade de sair lenta igual do nobunaga dando dois pulinho a do sendu igual falei e a do fujima é outra habilidade excepcional aí para o local beleza porque ele dá dois passos e depois ele puxa o fedaway então ele cobre muita distância então daí são as melhores habilidades aí na minha opinião e de resto você vai querer sempre ter um fedaway mas se não tiver fedaway na partida vai copiar na as habilidades do inimigo que eles acham que você vai vim na sua e do nada se usa tank deles e coisas do tipo tá ligado que eu dei mole pra caramba daí 10 para lá para cá para lá para cá e puxei a habilidade dele no final né mas tá safe do brulei bleibe eu darei fazer na boa aí para nós jogando fino mas não que tá como brabíssimo vamos ver ó tentando chegar no sendu era clone de novo a gente sempre tem que ficar esperto nessas paradas velho porque sempre tem um clonizinho para lá um clonizinho para cá que isso microfone saiu de perto aqui que é isso microfone chefe que dali vamos lá ó eu fazendo alguns dos arremessos ali ó eu tô querendo ganhar noção de distância tá ligado você viu você do teleportando chegando não pegou sei filho mas é isso tropa nós estamos tentando fazer a boa ele tem só arremessos zinho dali x ó até rebote nas peca com o local reboteiro troca não tem como acho que botar isso que eu vou botar dele não vai ser todo ruim não hein tô pensando seriamente nesse que eu aí podia me só chutou né o jogo tava acabando não tinha muito o que fazer mesmo a gente pegando menos rebote ainda deu bom ainda beleza tropa lembrando que era uma partidinha que eu já tinha salva ela né e aqui a gente deu só uma olhada por cima 16 pontos para mim 14 por sendo sendo um cara brabíssimo também né disputando que faz mais pontos só que eu tinha o direito ajudando também na pontuação então sabe um pouco mais fácil para mim para eles ali se o fujima tivesse puxado um pouco da responsa eu tenho que sair também porque eu estou muito marcado essas coisas eu consegui chegar na interferência pelo menos beleza então esse aí foi a gameplay espero que vocês estão gostar se possível já deixa aqui eleição insano se inscreveu no canal se não inscrito tamo junto e bora para a próxima é nóis então tropa bora como para mais uma partidinha aqui insana contra os mvp novamente e só bora saudades às vezes ele veio de dinner para tentar apontar também a puxar um pouco do jogo já que eles viram que o reboteiro ali tava sendo o mvp ali beleza o sakura aqui eu não sei se aqui eles trocaram a formação mas enfim não importa muito tá safe o pai tá como chegando dancando na cara de todo mundo daquele na e pensando poucas ideias ó já vem sendo fazendo drible fazendo drible e ele vai puxando sempre o arremesso eu já peguei essa noção dele que ele gosta mais de arremessar tá ligado então como eu tenho essa noção que ele gosta mais de arremessar normalmente eu estou mais tentando da interferência do que pular nas tanque dele se eu tivesse percebido que ele é dancador eu teria ficado mais nas danque beleza como eu já percebi aqui que ele né foi arremesso tô tentando cobrir esses arremessos chefe não tomou em muito surro tudo é só chefe que dá leitor de fazer um pedido de novo e já puxando aí aqui eu sou muito dancador com local tá ligado então quando eu puxo para trás é meio imprevisível porque como dando bastante puxa bandeja e uso dois time acaba que ele não sabe quando eu tô fazendo o que aqui conseguindo a interferência invisível ainda você viu foi clone para um lado clã para o outro bagulho rodando girando é difícil de marcar ele poderia ter aparecido na danque poderia mas não apareceu então tá safe aqui eu tô indo no primeiro time já tirei duas vezes de novo vou no primeiro time de novo que o chacurá que errou ali tá ligado ele deu aquela formada de leves um sei que eu tô indo dando pulinho para trás dois time dois time ele tá enrolado mano de um usando dois times bem previsível todo mundo já sabe marcar e cobrir essa parada aí o que mais baita é o primeiro time realmente porque você tem que esperar um pouquinho tá ligado e se você espera esse pouquinho para ver se ele vai dar o segundo pulo ou não você já não pega ele mais e se tu pular o time certo e ele puxar o segundo você passa direto também não tem como derrubou travou fez o chefe que tá ligado agora eu lá um 10 bandeja e é com isso vou entrar na mente dele fazendo isso um teste bandeja porque ele não vai saber se eu vou pular no primeiro ou no segundo agora ele começou a vir cada um cara para ele não percebeu que eu tava conseguindo chegar nas interferências eles estão ganhando inclusive como assim eles estão ganhando e isso nessa hora que eu tinha bugado tropa é só pescura o botão como se eu fosse defender tá ligado agora o boneco andou reto para frente danco eu já cheguei no no fade agora tava mais esperto copiou mais que o dinheiro pelo visto que marco a área lá atrás nem eu sei o que eu tô fazendo nessa partida tropa vai vindo eu tenho que copiar esquilo sendo uma se não fosse que eu sendo não compensa muito não da leite esse que eu já tava lá naquele cantinho do chá dois time é pedir para tomar tapa não tem como eita a miséria o que tá ligado caraca sessão de tapa ali opa já tá começando então ó não foi de três acho que não tinha renda para ele ir mais lateral para trás tá ligado aí foi de dois close essa mano vou ver o dia eles estão querendo ali o dia está querendo o jogo cheguei pelo menos na interferência tiramos uma marca dele dali caraca o dia pegou rebote e não tem como saber eu achei que ele tava indo para direita ele já apareceu lá atrás tá ligado pressão lá atrás não tem muito o que eu fazer não troca boneca meio roubado aqui para marcar o centro tem que juntar três nele mas como é que junta três nele se tiver um um SG também lá atrás puxando a marcação ele pode parar no meio dos combos dele não precisa ser um pouco completo agora já puxei feito aí ó para você ver eu danquei danquei bandeja dois time e quando eu puxo o arremesso é meio imprevisível porque o meu foco é danque tá ligado então igual o dele o foco dele arremesso quando ele puxa danque um pouco imprevisível a gente jogando esse type aí ó tô tentando aqui pedindo bola que o objetivo qual é só você fica pedindo bola depois vai dando um drible vai dando para o outro vai andando para o lado um chefe para o outro pedindo bola chefe que dali opa passinho danquei esse cara pulou no passinho troca para cima do novo naga se tem doido todos os bonecos pode danca acho que é bom fazer essa miséria dizer assim o clube dele apareceu lá na frente lá eu já fiquei eu não fui muito no clube dele né acho que portar no cantinho ali eu chegava de outro posicionamento tá ali ó atrás da tabela ali ó é bug eu fiz até e doido os cara tá como correndo atrás do prejuízo hein eles parou de usar o dinho começou a puxar mais no sendo tão chegando fim aí eu lá de rucal fazendo a boa mano copiar fedoei é muito roubado tá ligado muito roubado tem que abusar disso aqui eu preciso de upar minha útil logo para poder copiar mais vezes as habilidades dos caras que quando faz mais o ponto ela recupera em cinco né Eita é uma que fez a boa o irmão chutou a luzão e nós vamos dizer na boa eu tocando um pouquinho tô treinando o meu arremesso chefe que dá ele também bloc e olha uma aqui vai fazer a boa última cara não tem como tempo tá acabando uma que sobe os cara acha que ele tá subindo de bobeira só e puxar o que vai dar muito bom tá ligado só dois times já tomou também é um time só já chegou tomando o Vapo ele tá com mim dia vi ó derrubou o Vapo não tocou acho que já tava com a intenção de tocar né ele não nem deu tempo de ver o cara errando o que isso aí ó só só chefe que isso bagulho foi rápido ali por quê aqui que foi aquele rapetão tropa o que que aconteceu aquele bagulho rápido ali que eu não entendi foi nada agora é a boa tropa o Mark já pegou dale chefe que eu peguei outro bloc e eu chego copiado hoje não brother aqui não copiado esse daí doido é assim que faz ó copiando e melhorando que ele toma bloc e eu não muito bom esse daí doido sendo magro ali tentar fazer uma boa ainda toma essa daqui tomar nunca nem paga uma obra sendo safado boneco roubado da miséria tropa eu ainda pego o meu se tá é doido mas é isso aí tropa espero que vocês tenham gostado se você já deixa que lá que são insano conseguiu fazer 23 pontos mano joguei bem esse aqui hein vai vendo contei bem e o sendo que pontua só 12 dessa vez a gente tava apertando um pouquinho mais a defesa eles tentou também muito não tem saio tem que tomar muito o bloc ele acabou dando uma prejudicada neles e o sky que conseguiu algumas pontuação também alguns rebote mas não foi o suficiente para ganhar de nós é isso aí espero que vocês tenham gostado se você já deixa que ele é insano se inscreva no canal lembrando que a gente tá arrumando um card inscrito se possível então se inscreva e mande para seus amigos para que a gente possa bater essa meta o quanto antes então é nós fui e até a próxima